A polícia pegou o manda-chuva. De novo? Por quê? Por ser um gato. Achei que tinha cuidado do caso. E ser bicheno. Ora, meu querido Rábula, qual é o caso? Férias aqui pro bonitão, não é verdade? Te pegaram por jogo do bicho, dirigiram um estabelecimento de jogo ilegal em minha casa e... Cafetinagem? Peraí, essa é minha. Alô? Moça saliente pra quinta avenida? Não, desculpe, eu acho que foi engano. Falarado! É, eu vou ter que desligar. O quê? Quanto é o corpo a corpo com a Starla? Eu de novo.